A Festa do Feijão de Lagoa Formosa atende os requisitos do Código Internacional que rege o bem-estar animal. Atendendo a normas da ABTR, Associação dos Criadores de Touros de Polos do Brasil, entidade que fiscaliza e regulamenta procedimentos de manejo, conduta e norma veterinária para bons tratos, a Festa do Feijão, por mais um ano, cumpre todas as normas para ter um rodeio 100% legal. Sindicato Rural de Lagoa Formosa, equipe Edidane Barbosa, MAR Produções, responsável pela produção de arena, unidos pelo 100% bem-estar animal. A Festa do Feijão de Lagoa Formosa, equipe Edidane Barbosa,